Certa vez ouvi uma pessoa afirmar que não ia para a igreja, pois se sentia muito pecadora, que primeiro precisava deixar alguns hábitos errados para então buscar a Jesus. Infelizmente esta perspectiva está completamente errada do ponto de vista do processo de salvação apresentado na Bíblia. O Evangelho nos apresenta um Deus que nos recebe do jeito que estamos, e depois de estarmos nele, é que recebemos forças para mudar de vida. Esta verdade é expressa de várias formas no Antigo Testamento, principalmente através dos rituais do santuário. Por exemplo, no início do capítulo 27 do livro de Êxodo, encontramos o pedido de Deus para a construção de um altar para os holocaustos. Farás também um altar de madeira de acássia. De cinco côvados será o seu comprimento e de cinco a largura. Será quadrado o altar e de três côvados a altura. O altar do holocausto era um altar que ficava no pátio do tabernáculo, no qual as ofertas dos adoradores israelitas eram queimadas. O altar do holocausto também era chamado de altar de bronze ou altar de cobre, por causa do material que era fabricado. Quando o templo foi edificado em Jerusalém, ele também recebeu um altar para o holocausto. Um fato significativo é que o altar do holocausto ficava estrategicamente entre a entrada do átrio e o acesso ao santo lugar. Isso indicava que ninguém poderia ter acesso ao lugar mais reservado do tabernáculo sem antes passar pelo altar do holocausto. Ninguém podia se aproximar da presença santa de Deus, sem que primeiro dependesse do sacrifício apresentado naquele altar. Logo depois do altar ficava Pia, onde era feita a purificação. Esta disposição dos móveis mostrava que antes da purificação vinha o sacrifício. O primeiro passo para a pureza era participar da morte do Cordeiro. Esta é uma mensagem milenar que ainda é válida para os nossos dias. A morte de Jesus na cruz é a mensagem central do Evangelho. É ela que nos habilita a nos aproximarmos da presença de Deus e a recebermos a purificação pelos nossos pecados. Infelizmente, alguns se invertem a ordem, querendo ser puros para então se aproximarem de Jesus. Porém, devemos ir a Ele do jeito que estamos. É Ele que nos conduz à pureza de vida e não a pureza de vida que nos conduz a Ele. Buscá-lo desesperadamente é o primeiro passo que o pecador deve dar. Aí o resto é feito com Ele, por Ele e por causa dEle. Buscá-lo desesperadamente é o primeiro passo que o pecador deve dar. Buscá-lo desesperadamente é o primeiro passo que o pecador deve dar. Buscá-lo desesperadamente é o primeiro passo que o pecador deve dar.